Diário de Santa Faustina Queridos irmãos e irmãs, neste dia vamos meditar dos parágrafos 1302 e 1303 do Diário da Divina Misericórdia Assim nos diz Santa Faustina, 29 de setembro Hoje compreendi muitos mistérios de Deus, soube que a Santa Comunhão dura em mim até a Comunhão seguinte Uma viva e sensível presença de Deus permanece na minha alma Essa consciência mergulha-me num profundo recolhimento Sem nenhum esforço da minha parte O meu coração é um tabernáculo vivente no qual se conserva a hoxa divina Nunca procurei a Deus em algum lugar distante, mas no meu próprio interior Na profundeza do meu próprio ser, convivo com meu Deus Apesar de todas as graças, continuamente eu anseio pela união eterna com meu Deus E quanto mais o conheço, tanto mais ardentemente o desejo Rezemos Santa Faustina, rogai por nós a Jesus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém